Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, dar início a mais um culto de ensino, buscar mais da presença de Deus. Uma das coisas que nós temos que fazer quando chegamos na casa do Senhor é não definir como se nós já soubéssemos o que vai acontecer. Nós temos que chegar com fé. Nós temos que chegar já com a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Mas saber que esse é o lugar onde nós vamos sentir mais a sua presença. Esse é o lugar onde nós vamos adorar o seu nome, onde vamos ouvir a palavra de Deus, onde vamos, aqueles que ainda não têm fé, têm oportunidade de adquiri-la através do ouvir. Aqueles que já têm fé, é necessário que continuem ouvindo para continuar tendo fé. E se porventura alguém aqui já teve fé e não tem mais, porque a fé naufragou, vão embora. Esse é o lugar de ouvir a palavra e readquirir a fé que já teve. Amém? Então a palavra trabalha em três fases. Naquele que ainda não teve para que tenha, essa é a vontade do Senhor. Aqueles que têm, para que permaneçam, porque a ordem, a determinação do amor de Deus, é que até que Ele venha, nós venhamos permanecer com essa fé. E aqueles que já tiveram e que não têm mais, ainda é tempo de voltar. E o tempo é hoje. O tempo que nos resta é hoje. Por mais que nós venhamos ainda, pela graça e misericórdia de existir, muitos e muitos anos, o tempo que nós temos é hoje. Amanhã vai ser para amanhã. O ontem nós não podemos mais trazer. Então, se tem alguma coisa a falar, se tem alguma decisão a tomar, é hoje. Por isso o tempo, desde o primeiro teclado ali. Já é hora de você começar a adorar e falar com Ele, porque o papai está nesse lugar. E Ele quer ouvir a nossa voz. Irmão Júnior, mas Ele sabe tudo. Sabe? Mas a nossa oração é uma prova de fé. Porque você não iria falar com alguém que você não acredita que exista e que não acredita que possa atender as suas necessidades. Se você ora, é porque você crê na sua existência. Se você ora, é porque você crê que Ele pode fazer. E ao contrário de nós, Deus, não desperdiça oportunidades. agora é preciso encontrar fé. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, segundo a Tua palavra, no Teu nome. Nome que está sobre todos os nomes. Tem muita gente querendo ser muito parecido, querendo ser igual, até estar acima. Não vai conseguir. Porque Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, Tu conhece a necessidade da Tua igreja e aquilo que nós precisamos está contigo. Senhor, a Tua palavra diz que nós somos propriedade Tua. Tu na condição de nosso proprietário, nós na condição, Senhor. Precisamos ser cuidados. Por isso, cuida no individual, cuida do coletivo, cuida do casal, cuida da família, cuida da Tua igreja, Senhor. Prepara a Tua noiva, Deus. Use os instrumentos segundo a Tua vontade, mas não nos deixe sem a Tua presença. que nós venhamos sair daqui com muito mais fé do que chegamos, que nós venhamos sair daqui muito mais parecidos contigo, Pai, e que tudo o que aconteça aqui nesse lugar nós possamos diminuir para que Tu venha crescer, para que Tu venha fazer, para que Tu venha libertar, para que Tu venha curar, para que Tu venha vivar, para que Tu venha, Senhor. Nos fazer melhores nessa noite é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Não há outro lugar onde eu posso estar a não ser na casa do Senhor. Estar na Tua casa, Senhor, como é bom, como é bom, Te adorar nesse lugar. O Teu povo está aqui para Te adorar, Senhor. Receba, 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 Senhor, receba toda adoração. Receba, 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 receba a adoração. Senhor, 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 Jesus, Senhor, Jesus, receba, receba, a nossa adoração, somente a Ti, Senhor, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em Seu amor, que em Seu amor, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em Seu amor, nem em Seu amor. A adoração pode ficar melhor. Se a igreja, com palmas, adorar o Senhor. Te adorar, Senhor, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em Seu amor, que em Seu amor, O Teu amor é melhor que a própria vida. O Teu amor é melhor que a própria vida. O Teu amor é melhor que a própria vida. Não há outro lugar onde eu queira estar. 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 Que em Seu amor, que em Seu amor, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em Seu amor. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei, eu quero mais de Ti, Deus. Queremos mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não resistirei, eu não controlarei, eu quero mais de Ti, Deus. O Teu amor é melhor que a própria vida. O Teu amor é melhor que a própria vida. O Teu amor é melhor que a própria vida. O Teu amor é melhor que a própria vida. O Teu amor é melhor que a própria vida. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei, eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não resistirei, eu não controlarei, eu quero mais de Ti, Deus. 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 Adorado és esse lugar Toda honra e toda glória Dando-te, Senhor Fazer-te, Senhor E menos de mim Mas De ti Mas De ti E menos De mim E menos De mim E menos De mim E menos De mim Mais De ti E menos De mim Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Cervos de Deus Todos os irmãos, tu és a fonte, Senhor. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça, que eu me constranja. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos, que ele cresça. Que eu diminua, que ele apareça. Que eu me constranja. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos, tu és a fonte, Senhor. A fonte de água viva é o Senhor, Jesus. A fonte de água viva é o Senhor, Jesus. A fonte de água viva é o Senhor, Jesus. A fonte de água viva é o Senhor, Jesus. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus. Quero ouvir teu respirar, tirar teu público com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, um verbo vivo que desceu do céu. Nem há que ser meu brilho coração, o teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me. Cura-me, cura-me, cura-me. Cura-me, 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 cura-me. Vem sobre mim, cura-me, cura-me, cura-me. Com seu mando reina em mim, cura-me, cura-me. É o meu lugar Aleluia Aleluia Vem sobre mim Com teu manto Reina em mim Nossa glória Pois ao seu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Glória a Deus, amém? Vem sobre mim com tua glória Isaías 60 diz assim Disponte, resplandece E a glória do Senhor descerá sobre ti, amém? A igreja pode sentar Eu quero chamar o irmão Kleber e a irmã Silvana Estarão adorando ao Senhor Enquanto eles adoram ao Senhor Vai fechando teu olhinho aí Vai falando com ele, amém? Não saia desse espírito Porque daqui a pouco a semente vai ser semeada E sabe o que é que mantém a ovelha no rebanho? Não é a cerca, não É o alimento, amém? E daqui a pouco vem o alimento Aleluia Paz do Senhor, igreja Glória a Deus Adora a gente com esse louvor Aleluia Paz do Senhor, igreja Eu fui criado, aleluia Eu fui criado com meu pai Tão carinhoso Eu tinha tudo Paz, amor Era demais Mas um dia sem pensar Dizendo o meu filho Dizendo o meu filho amado Vai embora Eu fico orando para o dia Ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Pequei contra ti Não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho seu, pai Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer Até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada já não tinha o que comer Se eu voltar talvez meu pai não me aceite Mas vou voltar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai correndo veio, alegre me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Pequei contra ti Não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho seu, pai Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Felicidade mesmo é só em Jesus Aleluia Agradecemos a oportunidade Glória a Deus O filho pródigo quando caiu em si Voltou para a casa do pai Amém? Uma das formas de nós provar o nosso amor para com Deus É estar na casa do pai Durante muito tempo, eu não canso de dizer isso Eu pensava amar a Deus e pensava ter fé, irmão Ronaldo Mas na prática não tinha Nem fé, nem amor E através do conhecimento da palavra Que nós temos que buscar o conhecimento até a vinda Até que ele venha Eu descobri que Uma das formas de eu provar Que amo o pai E que tenho fé É estando na casa dele E dando ouvidos a sua voz Amém? Convido a igreja para ficar em pé em nome de Jesus Já estarei passando para o pastor Paulo Mas pegue na mão oferta o dízimo do Senhor Você que reconhece A necessidade da igreja do Senhor A necessidade do crescimento A necessidade da manutenção Perceba que tudo começou E eu não estava aqui nessa época Mas nós sabemos um pouquinho da história Com a igreja pequena E as pessoas dizem assim Que saudade do tempo da igrejinha pequenininha E é normal que você tenha saudades Agora se ela permanecesse pequena como ela era Nós não poderíamos estar dentro dela agora Então é necessário que ela cresça Que a igreja cresça E que acompanhe o crescimento da nossa fé E a maturidade da nossa espiritualidade E da nossa vivência com Deus Por isso que nós temos que entender A Bíblia tem promessas Para quem investe no reino Tem Mas eu tenho que entender Que é necessário Para que todas as portas Continuem abertas Que existam Ofertantes e digimistas A Bíblia diz Que Deus ama quem dá com alegria E muitas pessoas Não têm alegria em fazê-lo E daí tem duas coisas Que estão faltando Está faltando abençoar Está faltando alegria Em abençoar Mas isso o próprio Espírito Santo Que está em nós Nos convence Eu sempre digo Que eu E é assim com quase todos Quando cheguei na igreja Eu era um observador Eu observava as pessoas pregando Eu observava as pessoas louvando Eu observei um com a mão alta Adorando ao Senhor E que dificuldade Talvez você tenha passado por isso Querer levantar a mão E se sentir envergonhado E que barreira Pela primeira vez Nós superamos Quando levantamos Pela primeira vez A primeira mão Não sei se foi a esquerda Não sei se foi a direita Mas o Espírito Santo Me levou A levantar uma mão Para adorar o Senhor E depois veio a segunda mão E depois veio o primeiro Glória a Deus O primeiro Aleluia E depois eu já não estava Me importando mais Com o que as pessoas pensavam Eu queria e quero E eu sei que você quer É Deus E assim foi na hora Da oferta e do dízimo Eu observava as pessoas Ofertando e dizimando E uma das provas Da importância De você se manter Como ofertante e dizimista É a resistência Espiritual que tem Tem pessoas que carregam A Bíblia debaixo do braço E eles não se importam Com quantos botecos São abertos E com as pessoas Que estão Almas preciosas Para Deus E que estão lá Se autodestruindo Não, isso não preocupa a eles Isso não é assunto Para eles Assunto para eles É tentar convencer As pessoas A fazerem O que eles fazem Não abençoar A obra do Senhor E um dos argumentos É dizer Eu sou a igreja E eu te pergunto Eu como igreja Ou como santuário de Deus Eu não peco Eu não tenho defeitos Eu não preciso de dinheiro Para sobreviver Deus é tão justo Que ele nos permite Ganhar 100% Do que nós ganhamos E ele diz assim 90% é para o santuário É para o templo Agora 10% é para a igreja coletiva Para que você tenha Onde sentar Você tenha o microfone Que usar Você tem a congregação Para ir Você tem a sede Onde se reunir E eu comecei A descobrir Que eu estava Usufruindo de coisas Sem participar daquilo E daí eu me senti Constrangido Porque Como é que eu estou Usufruindo de uma coisa Que só existe Porque os outros Estão investindo Os outros também Porque o amar Não é só no dinheiro Ninguém está aqui Atribuindo a tua fé A tamanho da oferta Ou do dízimo Que tu vai dar Mas eu estou dizendo A importância De se manter a obra Crescendo Se expandindo Quando se diz investir no reino É em pessoas que vêm E tem aonde sentar Tem uma palavra para ouvir Tem uma congregação para congregar Tem uma sede para congregar Nada disso existiria Você já percebeu Se não tivesse havido Ofertantes e dizimistas Nada disso que você está vendo aqui Não existiria Quem oferta e dizima Faz existir De nada adianta eu orar O Senhor Senhor abençoa A tua igreja E ele olha para mim Mas tu vai fazer alguma coisa Eu te dei mãos Para fazer assim Para receber Porque eu tenho muito Para te dar Mas as mãos Não foram feitas Só para isso Também foram feitas Para isso Porque muito do que você Oferta e dizima Chega na mesa De quem não tem Querido Deus Em nome de Jesus Eu oro por todos Aqueles que já são E eu oro por todos Aqueles que vão passar a ser Pai Porque o próprio Espírito Santo Ele não é indiferente A necessidade individual Das pessoas Dos casais Das famílias E ele não é indiferente Também a necessidade Da igreja Porque a igreja Não é minha A igreja é do Senhor Quando nós olhamos Essa hora Com olhos espirituais A igreja é do Senhor E nós queremos Participar disso Por isso Senhor Eu libero Uma palavra De bênção Pai Sobre cada família Aqui representada Por cada um Que entrou nessa porta Pai Se está faltando emprego Tu pode liberar Uma palavra Agora Sobre essa vida Para que alguém Bata naquela porta Para que aquele telefone Toque E venha a boa notícia E a boa nova E que a origem Seja Deus Se porventura Tem alguém infeliz No lugar onde está Pai Abre uma nova porta Coloca o desejo De ser abençoadores Não só da tua obra Mas de vidas De famílias Libera Pai Nós somos totalmente Dependentes de ti Prospera cada congregação Prospera a sede Pai Prospera cada família Pai E que saibam Que é tu Dono da bênção Que é tu Que libera Que é tu Que abre Que é tu Que mantém O fôlego de vida Que é tu Que capacita Para trabalhar Que é tu Que desperta Que é tu Que convence Em nome de Jesus Eu te peço Amém Vamos ofertar E dizimar Adorando a Deus Sim Deus é fiel Para cumprir Toda palavra Dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim Deus é fiel Para cumprir Toda promessa Dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor Não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo Sonhou Pra mim Eu quero viver Em santidade E adoração Pois é só dele Somente dele O meu coração Sim Deus é fiel Para cumprir Toda palavra Toda promessa Dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir Toda promessa Dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Eu não morrerei Enquanto o Senhor Não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo Sonhou Pra mim Eu quero viver Em santidade E adoração Pois é só dele Somente dele O meu coração Aleluia Vamos aplaudir Jesus bem forte Oh glória a Deus Vamos receber o pastor Paulo Martins Amém? Para ouvir Da palavra de Deus Conhecereis a verdade A verdade Vós Amém? Graças a Deus A paz do Senhor Igreja linda Que bênção Mais uma vez Estamos reunidos Na presença do Pai Feche os teus olhos Só um minutinho Feche os teus olhos Largue as suas mãos Aleluia E nesse momento Diga alguma coisa Para o Espírito Santo Às vezes Nós olhamos Para Para O fundo da igreja Que está dizendo Bem-vindo Espírito Santo Mas às vezes Estamos no culto E não falamos com ele Aleluia Fale com ele agora Estou aqui Para te adorar Senhor Tu és o único motivo De eu estar aqui Pai Vim te agradecer Vim louvar-te Vim te engrandecer Vim trazer a ti A minha gratidão A minha adoração O meu louvor Fala com ele agora Toca-me Senhor Nesta noite Quero ser tocado Por ti E quero também Tocar as tuas vestes Oh amado Espírito Amado Espírito Toca cada vida Toca cada coração Reveste Senhor Do teu amor Da tua unção E da tua graça Que este culto Seja um culto De renovo espiritual Seja um culto De cura Senhor De milagre De bênção Fala conosco Pai Obrigado pelos louvores Abençoado Pelas palavras Que já ouvimos E nós queremos Oferecer a ti A nossa oferta De adoração E de louvor Em nome De Jesus Tome assento Amados do Senhor Eu quero convidar vocês Para nós Louvar o nome do Senhor Com o hino De nossa harpa Agora Glória a Deus Número 325 325 325 325 325 da nossa harpa Mi maior No outro tempo Sei Como eu andei Do pecado Sobre o véu Mas do céu Raiou E em mim Entrou A luz A luz Do glorioso Céu Em meu coração A luz Raiou Desde a glória Pois Jesus Me amou E agora Vivo sempre Alegre Depois Depois que a luz Do céu Raiou E poder Me dá Que só vem De lá De Jesus Que me Salvou E eu E eu Vivo E eu Vivo aqui A louvar A Deus Que minha alma Libertou Em meu coração A luz Raiou Desde a glória Pois Jesus Me amou E agora Vivo Sempre Alegre Depois Que a luz Do céu Raiou O descanso Entrou E o lutar Vindo Com Jesus Meu Salvador Seu amor Sem fim Revelado A mim Enche-me De paz E amor Em meu coração Desde a glória Pois Jesus Me amou E agora Vivo sempre Alegre Depois Que a luz Do céu Raiou Vou morar Então Na felicidade Com meu Salvador Jesus Para sempre Ali Gozarei Prazer Lá na glória Glória A Deus Bendito É o nome Do Senhor Jesus Meus amados Vamos A palavra De Deus Ex do capítulo Nove Versículo Vinte e nove Ex do nove Versículo Vinte e nove Respondeu-lhe Moisés Em saindo Em saindo eu Da cidade Estenderei As mãos Ao Senhor Os Truvões Cessarão E já Não haverá Chuva De pedras Para que Saibas Para que Saibas Que a terra É Do Senhor Glória a Deus Moisés Diante da resistência De faraó Da dureza Do coração De faraó Ele diz Quando nós Saímos da terra Eu vou estender As minhas mãos Ao Senhor E vai Cessar A praga Para que Faraó Saibas Que o Senhor É Deus Aleluia Meus amados Duas coisas Importantes Eu quero que você Saiba hoje Preste atenção Primeira Nós precisamos Saber Ter dentro Do nosso coração Que as bênçãos Material Não são Maior Do que a salvação De nossa alma Deixa eu dizer uma coisa Para você Não há nada Maior Nem melhor Abaixo de Deus Do que a nossa Salvação Se nós Estiver na igreja Apenas Pelas bênçãos Material Paulo diz Que nós somos Os mais miseráveis De todos os homens A nossa A nossa Meta Principal É a salvação Da nossa alma É eu pensar Comigo O que acontecerá Comigo Quando Deus Vier ao meu encontro E dizendo Chegou A tua vez Chegou a tua hora Você vai sair Você vai sair Da terra O que acontecerá Quando a carruagem Celeste Passar pela gente E nos convidar Para embarcar O que vai acontecer O que vai acontecerá Terei eu certeza Do meu lugar Na eternidade Tenho eu certeza Da minha salvação Em Cristo E o que eu estou fazendo Para mantê-la Para manter viva A chama Da salvação Da nossa alma Dentro de nós Nenhum de nós Tem desejo De morrer Mas nenhum de nós Temos medo Desse momento Glória a Deus Porque quando chegar A hora Nós estaremos Preparados Devemos De estar preparado Para embarcar Na carruagem Celeste Nada é mais valioso Do que a nossa Salvação A nada se compara A nada se compara Por amor A nossa salvação A gente suporta A gente aguenta A gente engole Bucha A gente se cala Quando tem vontade De dizer um monte de coisa Por amor A salvação Da nossa alma Porque eu não quero Ser surpreendido E passar Para o outro lado E lá do outro lado Ter alguém estranho Para me receber Mas eu quero Quando pisar Do outro lado Sede Bem-vindo Bendito De meu Pai E ver aquela mão Se estender E dizer Possuir O reino Que você está Preparado Vamos ao paraíso Aquele ser lindo Dizendo Vamos ao paraíso Aleluia E lá nós ficaremos Até o dia Da ressurreição Até o dia Da ressurreição Nós estaremos No paraíso Aguardando Aleluia O tocar Da trombeta E quando a trombeta Tocar Glória a Deus Jesus Jesus vai Lançar Um grito No paraíso E dizer Me acompanhe Igreja Amada E os que ainda Não morreram Que estarão No paraíso Seguirão Jesus Até as nuvens Para receber Os nossos Irmãos Que não Provarão A morte Aleluia Para receber Os irmãos Que Na primeira Ressurreição Estão Ressurgindo Da sua Sepultura Num corpo Glorificado Para encontrar O Senhor Nos ares E Paulo Disse Assim Estaremos Para sempre Com o Senhor Agora Queridos Há Quem coloca As bênçãos Material Acima da salvação Você já deve E ter Alguém Ouvido Alguém Algum Pregador Dizer Assim Venha Como está Aceite Jesus Como teu Senhor Você não Precisa Fazer Nada Venha Como tu Está E é uma Grande Verdade O que nos Estranha Muitas Vezes É que Para vir A Jesus Para ser Salvo Nós não Precisamos Fazer Nada A não Ser Crer Agora Daqui Um pouco O pregador Diz assim Se você Quer ser Abençoado Traga O teu Isaac Para receber Jesus Para a salvação Não precisa Nada Para ser Abençoado Tem que Trazer O Isaac Será Que não Estamos Valorizando Mais A benção Material Do que A salvação Glória A Deus Mas esta igreja Está sendo Ensinada E despertada Pelo Espírito Santo A nós Valorizar A salvação Da nossa Alma Deixa eu dizer Uma coisa Para você A única Coisa Que nos Garante Uma eternidade Com Deus É ser salvo Não é dinheiro Não é fama Não é pregar bonito Nem cantar bonito Nem tocar bonito Não é falar bem Nada disso Garante A nossa eternidade Com Deus Só uma coisa Garante A nossa eternidade Com Deus É nós Estarmos Salvo Quando soar A trombeta Aleluia Nós poder Olhar um Para o outro E dizer Foi difícil Mas valeu a pena Estamos aqui Agora Glória a Deus Bendito é o nome Do Senhor O homem Ele é um ser Diferente Ele recebeu Uma vida Diferente Há três tipos De vida Olhe para mim Há a vida Vegetal As plantas As árvores Elas tem vida Não tem alma E não tem espírito A segunda vida A segunda vida É a vida Dos animais Os animais Tem vida Tem corpo E tem alma Ah pastor Eu não sabia Que cachorro tem alma Alma é a sede Dos sentimentos Os animais Tem sentimento Ele sente alegria Ele sente tristeza Ele sente dor Então ele tem vida E tem alma Agora com o homem É diferente Com o homem Deus formou ele Do pó Da terra Soprou em suas narinas Transmitindo a ele O DNA De Deus Quando Deus Sopra Deus ele Ele diz consigo mesmo Minha imagem E minha semelhança Estou colocando nele O meu DNA Aleluia E se tornou Alma vivente Então o ser humano Ele Nós somos um espírito Que temos uma alma E moramos num corpo Nós somos triuno Espírito, alma e corpo O nosso corpo Se comunica com a terra Porque foi feito da terra A nossa alma É a sede Das nossas emoções E o nosso espírito É o que se comunica Com Deus Porque Deus é Espírito Olha que coisa linda Glória a Deus Então meus irmãos Nós fomos Privilegiados por Deus Por ter recebido O DNA De Deus Agora queridos O homem foi Destinado A viver Toda a eternidade Nós somos As As árvores Um dia O fogo vai queimar Os animais Morrem E desaparecem Agora o homem não Quando fala o homem Fala em mulher também Nós O nosso corpo Vai se transformar em pó Mas a nossa vida Continua Do outro lado Aleluia Porque meus irmãos Nós vamos viver Na eternidade Independente Se for Para o céu Ou for para o inferno Mas o homem Vai viver Na eternidade E vai viver E vai viver Consciente Do lado de lá A morte para nós É apenas uma ponte Ou uma carruagem Que nos leva Para o outro lado Ela não coloca fim A vida A morte não coloca fim A vida eterna Do outro lado Nós continuamos E eu sempre digo Quando eu realizo Cerimônia A quem E o que E a quem você ama Isto é importante Para a salvação Da nossa alma Se você Amar a Deus E todo o teu coração Aleluia Ele vai estar ali esperando Do outro lado da ponte Glória a Deus Agora se você Quis viver Uma vida Dissolutamente Longe de Deus Deus falou com você Mas você nunca Deu ouvido Você preferiu A vida Do mundo Apenas Do outro lado Lá está O cara suja Esperando Isto é uma realidade Não é para assustar Ninguém não E nem precisa Lhe assustar Você conhece A verdade Você entende A palavra de Deus Você é Conhecedor Glória a Deus Meus amados Uma coisa importante A eternidade Com Deus E a eternidade Sem Deus A eternidade Com Deus Nós chamamos De vida eterna Com Deus A eternidade Sem Deus Nós chamamos De perdição Perdição eterna Perdição eterna Que coisa importante Aquele que morre Em Cristo Quando ele partir daqui Vai para o paraíso E aquele que morre Sem Cristo Aquele que morre Sem Cristo Ele desce Ao Seol Que em hebraico Quer dizer inferno A meus irmãos A meus irmãos É hora de parar De brincar De crente É hora De observarmos O que está escrito O que diz a palavra E nós vivermos A palavra Você que não quer Aguentar nada Aqui Vai ter que aguentar Lá Você que diz Eu não aguento Desaforo Me diz uma Eu digo duas Do outro lado Você vai ter oportunidade De dizer Quantos quiser Glória a Deus Eu escolhi Deus Eu escolhi Deus E eu sou feliz Com a minha salvação Glória a Deus Eu não quero trocá-la Por nada A salvação Não pode ser negociada Com nada Glorificada É o nome do Senhor Meus amados Todos os que morreram Irão ressuscitar Olha Daniel 12 e 2 Muitos dos que dormem No pó da terra Ressuscitarão Uns para a vida Eterna Para cima Outros Para vergonha E horror Eterno Para baixo Para onde você vai Eu tenho que pensar nisso Glória a Deus Ah pastor Mas não fala assim Assusta o povo Nós temos que falar É hora do crente parar Para pensar Meditar Não quero mais mundo Não quero mais pecado Se tiver que suportar Vou suportar Se tiver que aguentar Eu vou aguentar Mas eu não posso perder A minha salvação Mateus 25, 33 Aquele que conhece A intenção E o coração Dos homens Ele vai fazer A separação E por as ovelhas A sua direita Mas os cabritos A sua esquerda Qual é a sua posição Naquele dia Glória a Deus Eu profetizo que essa igreja Estará na direita do pai Glória a Deus Mas para a direita Vai as ovelhas Vai as ovelhas Cabrito vai para a esquerda Direita céu Esquerda inferno Ovelha direita Cabrito esquerda Quem você é? Temos que parar Para pensar Efésios 2, 8 e 9 Deixa eu dizer uma coisa Para você A salvação Não é só pela graça Ah, mas eu pensava Que era só pela graça A salvação Não A salvação Ela é também Por meio da fé Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé É mediante a fé É crer Acreditar No livro sagrado Acreditar nos ensinamentos Da palavra de Deus Acreditar que um dia Nós estávamos Condenados Pela lei Jesus veio Foi pendurado No madeiro Pagou a nossa dívida Que nós devia Para a lei E nos colocou Debaixo da sua graça Aleluia E deu para nós O que nós Nunca merecemos E até hoje Não merecemos Mas porque é graça Ele nos deu Favor e merecido Graça é favor E merecido Ele não Nós não merecemos Mas Ele nos dá Ele nos deu Porque nos amou De tal maneira Glória a Deus Agora meus queridos A minha parte É exercitar a fé É ter fé É crer É dizer Senhor eu aceito Eu aceito Teu sacrifício Na minha vida Eu aceito Que tu conquistou A salvação Na cruz Que tu perdoou Os meus pecados Na cruz Eu aceito E quero viver Debaixo Do teu favor E da tua graça Quem pode dizer amém? Glória a Deus Efésios 2 e 13 A salvação foi paga Pelo preço Do sangue De Jesus O sangue de Jesus Nos aproxima Do Pai Mas agora Em Cristo Jesus Vós que antes Estavas longe Fostes aproximado Pelo sangue De Jesus Cristo Aleluia Estava longe Mas pelo sangue dele Pela graça dele Pela misericórdia dele Estou pertinho Do Pai Agora Oh aleluia Eu gosto de pensar nisso Glória a Deus Meus amados Marcos 16 16 Para ser salvo Basta somente crer Há quem diga Eu estou Vê se você já ouviu Alguém dizer isso Eu estou Eu estou pagando Preço Pela salvação Do meu filho Do meu marido Estou jejuando Quatro dias Por semana Estou pagando Um preço Pelas almas Estou pagando Um preço Pela salvação Do fulano Do ceclano Tira isso de mente O preço Já foi pago Ele Que pagou O preço Se você Diz assim Eu estou Pagando O preço Você está Roubando A glória De Deus A glória Da cruz Você está Trazendo A glória Para você Como se você Está pagando O preço Nós não Pagamos Preço Nenhum Tudo Ele já Pagou Na cruz Por nós Aleluia Glorificado É o nome Do senhor E as pessoas Estou pagando O preço Pelo fulano Glória a Deus Só Creia Só Crê A nossa Grande necessidade É crer Nós temos Que crer Glória a Deus A única coisa Que nos leva Para o inferno É a nossa Incredulidade Se você Não crê Você é um Forte candidato Abaixar O céu Mas se você Crê Quem crer E for batizado Será salvo Quem porém Não crê Será Condenado É crer Você tem que crer Glória a Deus Ah pastor Mas é tão fácil Assim Não sei se é fácil Mas É a Bíblia É a palavra De Deus Você tem Que crer Glória a Deus Agora queridos Preste atenção Numa coisa Hebreus 11 E 6 Hebreus 11 E 6 De fato Sem fé É impossível Agradar A Deus Por quanto É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele existe E que é Galardoador Dos que buscam Olha aquela Palavra ali Por quanto É necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Crer É uma necessidade Da nossa alma Se você Não crer Você não é um Crente feliz Pode ser crente Mas não é um Crente feliz É um crente Cheio de julgo É um crente Que é tudo difícil É um crente Que está pagando Preço Por isso E por aquilo E nunca termina De pagar preço Agora se você Crer Você se aproxima De Deus Glória a Deus Você Tem o fardo De Jesus Teu fardo É leve Você tem prazer Em ser crente Glorificado É o nome Do Senhor Jesus Meus amados A segunda coisa Que você precisa saber Primeira Você precisa saber Que Temos que valorizar A salvação E que nada Pode pegar o lugar Na nossa vida Na nossa salvação Segunda coisa Que eu preciso saber Quem Eu sou em Cristo Quem você é Em Cristo Jesus Quando você Saber o que Que você é Em Cristo Jesus O inferno Vai te respeitar Você vai ter A prosperidade De Deus Na sua vida Você vai viver Uma vida Debaixo da Benção de Deus Aqui nessa terra Comendo o melhor Da terra Desfrutando Do melhor Da terra Quando você Descobrir O que você é Em Cristo Segunda Coríntios 5,17 Em Cristo Eu sou A nova criatura E assim que se Alguém está Em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram E tudo Se fizeram Novo Se você está Em Cristo Você vive Novidade Novidade de vida Você não Fica Na mesmice Mas você vive Novidade de vida Agora tem que Descobrir Que você está Em Cristo E que você Em Cristo Glória a Deus Você é uma nova Criatura Meus queridos Quando a gente Está em Cristo Nós temos A certeza Que nossos Pecados Foram Perdoados E foram Tirados Da memória De Deus Olha pra mim Aqui Você Acredita Você crê Que Deus Não se lembra Dos teus Pecados Ou você Vive se Condenando Pelos teus Pecados Se condena Pelo teu passado E o diabo Nota isso Vem e coloca Mais peso Em cima de ti Serra Não adianta Olha o que você Fez O que você Foi Olha como é que foi Teu pai Teu avô Tua avó E aí E o diabo Começa a mentir Essas coisas Para que você Relembre o teu passado E entre até Num estado de depressão Porque não crê Agora se você Crê Olha ali E a Isaías 43 25 Eu Eu mesmo Sou o que apago As tuas transgressões Deus diz Eu Sou o que apago As tuas transgressões Por amor De mim E dos teus Pecados Não me lembro Mas o crente Às vezes é teimoso E continua Lembrando Continua Lembrando Ele joga O pecado No mar Mas vai lá Com o caniço Tentar pescar Hebreus 8 e 12 Pois para Com as suas Iniquidades Usarei De misericórdia E dos seus Pecados Isso é Bíblia É Bíblia Jamais me lembrarei Levante a sua mão direita Diga comigo Eu Creio Que eu Estou Perdoado Aleluia Ele pegou Os nossos Pecados E jogou No mar Do esquecimento Ele não se lembra Agora se você Quer se lembrar Daí é porque Você gosta De sofrer Não Se lembre Esqueça Porque Deus Já esqueceu Galatas 4 e 7 Eu sou Filho De Deus E sou Herdeiro De Deus Você já pensou Nesse mistério Eu sou Filho Daquele que Criou Tudo Pela sua Palavra Daquele que Tem todo o poder Nos céus e na terra Eu sou Filho dele E se eu sou Filho dele Sou herdeiro Se eu sou Filho Sou herdeiro Sorte que já Não é escravo Porém Filho E sendo Filho Também É herdeiro De Deus Aleluia Glória a Deus Eu tenho que reconhecer Essa paternidade Na minha vida Eu tenho que declarar Pra mim mesmo Que eu sou Filho de Deus Agora irmão Pensa comigo Você tem um filho Que nem assim E você é poderoso Você é poderoso Vem um inimigo Seu Para Matar o seu filho Você vai ver Ficar de braço cruzado Você é poderoso E você vai ver O seu filho Sofrer na mão Do inimigo Não Porque Ele é seu filho Você faz de tudo E você chega E afugenta o inimigo Corre com o inimigo E dá as mãos Pra ele E ele vai olhar Pra você E diz Coisa boa Tem um pai Aleluia Tem pessoas Que vivem Com medo Do inimigo Tem pessoas Que se levantar De manhã E ver No portão Duas Três pipoca Milho queimado Sei lá o que Já fica assim Que pai você tem Qual é o pai Que você tem Meu nome do teu pai Aleluia Glória a Deus Eu não preciso Temer nada Eu sou filho dele Aleluia Ele é meu pai Aleluia Porque é meu pai Eu tenho tudo Meu pai Não me deixa Falta nada Aleluia Glória a Deus Se eu estou doente Eu falo com meu pai E ele diz Eu sou o senhor Que te sara Se está me faltando Algo Eu falo com meu pai E ele diz Eu sou teu pastor E nada te faltará Se você está doente Fala com ele E ele diz Eu já levei Na cruz Pelas tuas Pelas minhas feridas Tu és sarado Tudo está na Bíblia Tudo é a palavra Agora Agora meus queridos Se você professar Com a sua boca Que você é filho Mas vive uma vida De escravo Daí não tem como dar certo Você não é escravo Eu sou filho Eu sou filho Glória a Deus A hora que você Tomar posse Diz Eu sou filho Imagina se o diabo Vai mexer com você Ele não é bobo Nem é doido Mexer com o filho dele Aleluia Glorificado É o nome Do Senhor Jesus Queridos Lucas 15 e 18 O filho pródigo Ele ia morrer Na depressão Ia morrer Ia morrer Imagina Uma pessoa Que ontem era patrão Hoje está Cuidando de porcos Olhando os porcos Comer E diz Que vontade de comer Essa lavagem Ei seu porquinho Divide comigo Isso é uma depressão Tremenda Ele ia morrer Sabe por que? Ele não morreu Porque ele se lembrou Que ele tinha um pai Ele se lembrou Que ele tinha um pai Levantar-me Levantar-me E irei ter com Meu pai Aleluia E lhe direi Pai Que palavra meiga Que palavra doce Que palavra maravilhosa Pai Pequei contra o céu E diante de ti Glória a Deus Irmão Cléber e irmã Silvana Cantaram Quando o filho se aproximou O pai olhou E já saiu correndo Ao seu encontro Glória a Deus Aleluia Ele sofreu Por que sofreu? Porque se ausentou do pai Mas se ele fica perto do pai Nada ia lhe acontecer Ele estava guardado No esconderijo Do Altíssimo Glorificado é o nome do Senhor Aleluia Deus não é somente um Deus Que é pai Mas ele é um pai Que é Deus Ele não é somente um Deus Que é pai Ele é um pai Que é Deus O meu pai É Deus Quem é seu pai? Meu pai é Deus Excelente Glória a Deus Atos 9 e 4 Os crentes da igreja primitiva Reconheciam Deus Como pai Quando Saulo Mexeu com eles Me acompanha aí Caindo por terra Você não pode tocar no teu irmão Só dá uma olhadinha pra ele assim Ele diz Não mexe comigo Se mexer comigo Caiu por terra Aleluia Aleluia Como é bom Servir Jesus Como é bom Estar na igreja Como é bom Pertencer a família da fé Como é bom Ser crente E ter a fé A certeza Crer Ele é meu pai Quem mexer comigo Vai cair por terra Eu não vou fazer nada Eu não preciso fazer nada Eu não preciso responder Não preciso me valer de Facebook Não Vai cair por terra Mexeu comigo Vai cair por terra E não é o que eu desejo Mas é o que a Bíblia diz Aleluia Glória a Deus Romanos 8 Romanos 8 37 Em todas estas coisas Porém Somos mais do que vencedores Por meio daquele Que nos amou Na condição de filho Eu sou mais do que vencedor O que é esse negócio aí Mais que vencedor Mais que vencedor É aquele que recebe O troféu Da mão do vencedor Da mão daquele Que ressuscitou Ao terceiro dia Dizendo Eis que me é dado Todo o poder Nos céus e na terra Aleluia Estive morto Mas Aqui estou Vivo Para todo o sempre Eu tenho a chave Da morte Do inferno Este foi vencedor Agora ele orou Para a igreja E diz A minha igreja Será mais Será mais Será mais Do que vencedor Glória a Deus Bendito é o nome Do Senhor Jesus Efésios 2 Descubra quem você é Em Cristo Aleluia Não sofra mais Não leve mais Fardo pesado Não Pare que esse negócio De querer fazer sacrifício Ele já fez sacrifício Sacrifício está pronto Glória a Deus Agora Vem comigo E juntamente com ele Nos ressuscitou Eu falei Quinta passada Se não me falha a memória Que nós temos que morrer Para ressuscitar com ele Eu falei que a vida humana Tem que nascer para morrer A vida espiritual Tem que morrer para viver Porque quando tu morre Tu ressuscita com ele Aleluia Ressuscitou Nos ressuscitou E nos fez Assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Em Cristo Nós estamos descobrindo agora Quem nós somos em Cristo O quem você é em Cristo Efésios 2 e 6 E juntamente com ele Nos ressuscitou E nos fez Assentar Esse eu já li Quando fala aqui Assentar Quando fala em assentar Fala em descanso Em descanso Muita gente deixou da igreja Eu falo no âmbito Universal Mundial Muita gente deixou as igrejas Porque se sentiram Sem descanso Não sentiam mais paz Por causa do julgo Por causa da lei Por causa das imposições Por causa da lei Do julgo Agora meus irmãos Quando nós descobrimos Quem somos Nós descansamos Fez nos assentar Assentar Descansar Glória a Deus Na velha aliança Olha pra mim aqui Na velha aliança Os sacerdotes em serviço Eles nunca tinham descanso Eles colocavam um cordeiro Sobre o altar Faziam ali o sacrifício Quando terminava aquele ritual Já tinha uma fila lá fora No átrio esperando A sua vez Vem outro cordeiro É morto Feito o sacrifício Vem outro Vem outro Vem outro E vem outro Eles não tinham descanso Agora deixa eu dizer uma coisa pra você No tabernáculo No tabernáculo Quando você chegava no átrio Você via o altar do sacrifício E a bacia E pra entrar No lugar santo Tinha que se lavar Antes de entrar no lugar santo No átrio Tinha o altar de sacrifício E a bacia Quando você entrava No lugar santo Tinha O candelabro Tinha a mesa Com os pães Da preposição E tinha O altar de incenso Quando entrava No lugar santo dos santos Tinha a arca Da aliança Com as pedras Da lei Com a vara De arão Que florescera E com o maná Você notou uma coisa Olha pra mim Que não tem cadeira Aqui Não tem cadeira Porque não havia Descanso Era noite e dia Não tinha descanso Ninguém tinha descanso Ninguém tinha descanso Por isso Não tinha cadeira No tabernáculo Você não vai encontrar A cadeira No tabernáculo Agora Hebreus 7 27 Vamos ver Na nova aliança Agora A nova aliança Quem não tem necessidade Como sumo sacerdote De oferecer Todos os dias Sacrifício Primeiro por seus próprios Pecados Depois pelo pecado Do povo Porque fazia isso Uma vez Fez isso Pelos Do povo Porque fez isso Uma vez Olha pra mim aqui Os sacerdotes Lá na velha aliança Era todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Porque o sangue Não tirava o pecado Só cobria o pecado Agora na nova aliança Porque fez isso Uma vez Por todas Quando a si mesmo Se ofereceu Jesus olhou E disse Vai ser tudo diferente Eles fazem todo dia Todo dia Entra ano Saindo Faz todo dia Agora eu vou descer Na terra Aleluia E eu vou me oferecer A mim mesmo E vai ser Uma única vez Não é lindo A gente saber disso Jesus fez Um único Sacrifício Mas tem gente Que gosta de sacrifício Ele fez um único Sacrifício Uma só Vez Agora Olha pra mim aqui E depois desse sacrifício Hebreus 8 e 1 Ora O essencial Das coisas Que temos dito É que possuímos Tal sumo sacerdote Você já notou ali né Quem se assentou Os sacerdotes Da velha aliança Nunca se assentavam Agora Cristo diz Que se assentou Aonde? A destra do trono Da majestade No céu Os sacerdotes Descansavam Dia e noite Mas eu fiz Um único Sacrifício Uma vez E agora eu Descanso Descanso Me assento É assim que Deus Quer ver a igreja Gozando do descanso Da paz Crente tem que ter paz Você já ouviu falar Em crente perturbado Crente perturbado Que não tem paz Não Nós gozamos de paz Porque nós Jesus Fez um único E se assentou E disse Isaías Porque um menino Vos nasceu Um filho se vos deu O principado Está sobre os seus ombros E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E o que mais? Diga mais forte Príncipe da paz Príncipe da paz Seguir a Jesus Tem que ter paz Ser crente Tem que ter paz Glória a Deus Agora queridos Termina por aí? Estamos terminando a mensagem Mas deixa eu te dizer uma coisa Efésios 2 Efésios 2 E 6 Juntamente com ele Nos ressuscitou E nos fez o que? Assentar aonde? Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Eu fiz um único sacrifício E me assentei com meu pai Agora ele olha E diz Mas a minha igreja Vai se assentar comigo Poder Autoridade Aleluia Quem senta à direita do rei É o que tem poder É o que tem autoridade Deixa eu Olhe pra mim aqui Olhe pra mim Deus já te deu poder Ele já te deu autoridade Aleluia Já te deu autoridade Você tem autoridade Pode entrar dentro da tua casa hoje Se tiver algum mal fluido lá Bota pra correr em nome de Jesus Porque tu tem autoridade Tu está sentado com Cristo Aleluia Ele te deu autoridade Ora Repreende a doença Repreende o mal Repreende a miséria Repreende a tristeza Declara a tua vitória Lá dentro da tua casa Porque você é filho Aleluia E você está sentado Nas regiões celestes Em Cristo Oh aleluia Aleluia João 3,16 Eu sou amado Do meu pai Ele me amou De tal maneira Que deu o filho dele Eu sou amado Mas pastor Diante de tudo que eu fiz Não sei Você tem dúvida Do amor de Deus Você tem dúvida Que você é amado de Deus Por amor de Deus Repreende Esse demônio De incredulidade É pastor Mas veja bem O que eu fiz Não importa o que você fez O que você fez Não muda o amor de Deus Não diminui o amor de Deus Creia no amor de Deus E esqueça o que você fez Glória a Deus Romanos 8,1 Em Cristo Eu estou livre Da condenação Agora pois Já nenhuma condenação Há Para os que estão em Cristo Jesus Tem crente que não acredita É isso Ah mas esse negócio Não tem condenação Não sei Não sei Esse negócio não tem condenação Então Então deixa a Bíblia de lá É Bíblia Porque agora Nenhuma condenação Há Parte B Para os que estão Em Cristo Jesus Aleluia Se tu sair fora De Cristo Jesus É como aquele Pintinho Que o gavião Começou a rodear E ela chamou Para debaixo Das suas asas Mas de repente Ele pensou com ele Eu já sou grandinha Preciso estar mais Debaixo das asas Da minha mãe E saiu A galinha Ficou desesperada Mas num rasante O gavião veio E levou Saiu debaixo das asas Se você sair De Cristo Aí então A condenação Agora Nenhuma condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Glória a Deus Vamos ficar de pé Igreja linda Salmo 23 Diga comigo Senhor Diz mais forte O Senhor É o meu pastor Olha para mim aqui É fácil dizer isso Às vezes o mais difícil É eu querer ser ovelha Pastoreada por ele Aleluia É fácil dizer O Senhor é meu pastor E até me emocionar Agora Para ele ser o meu pastor Eu tenho que ser ovelha Tenho que ser ovelha Ovelha Gosta da sujeira Sim ou não Não gosta A natureza Da ovelha É estar em lugar Limo Comer aqueles pastinhos Verdejantes Natureza Da ovelha Se ela Vê um lodo Ela corta a volta Ela zela Pela sua lã Ela cuida Se a natureza De quem nasceu De novo Natureza De quem um dia Se entregou Para Cristo Agora A natureza Do porco O porco gosta De lugar limpinho Pode estar Uma graminha bonita Mas daqui a pouco Está tudo revirado Daqui a pouco Está tudo virado Em lodo E ele lá No meio do lodo Olha para mim aqui Não pisca Quem nasceu De novo De verdade Tem a natureza Da ovelha Não quer saber De lodo Não quer saber Disso Não quer saber Nada disso Eu morri E ressuscitei Com Cristo Glória a Deus Eu não vivo Por sentimento Mas é Mas ele me ofendeu Eu senti Eu sou humano Sentiu Porque não morreu Sentiu Porque Não nasceu De novo Ainda Se tu nasceu De novo Pode falar De ti Pode te atirar Pedra Pode te caluniar Faz o que quiser A minha natureza É de ovelha Eu não vou Me jogar no lodo Não Eu vou continuar Nos pastos Verdejante Feche teus olhos Feche teus olhos Me tomaste Em teus braços E me deste Salvação Teu amor Tem desamado Em meu coração Não sei como Agradecer-te Pelo que Fez por mim Quero dar-te Nesta hora A minha canção Pecando Graça Graça ao Senhor Graça a ti Senhor Jesus Feche teus olhos Graça Graça ao Senhor Graça a ti Senhor Jesus Se você quiser repetir A minha oração Baixinho aí pra você Meu Deus E meu Pai Eu creio No teu sacrifício No Calvário Eu tomo posse De todas as bênçãos Conquistadas na cruz Eu tomo posse Da minha saúde Porque o Senhor Levou sobre ti As minhas dores Eu tomo posse De uma vida Abençoada na terra Porque tu és Meu Pai Eu não abro mão De ser teu filho Eu não sou mais escravo Já fui escravo Muito tempo E sofri muito Hoje eu sou teu filho E eu não merecia Ser teu filho Eu era teu inimigo Eu falava mal de ti Eu zombava de ti Mas tu me amou E tu me acolheu Nos teus braços E tu me adotou em Cristo E me chamou de filho E hoje Pai O inimigo Não tem vitória Ele não tem poder Ele não tem poder sobre a minha vida Ele não tem poder Sobre o meu corpo Sobre a minha alma Sobre o meu espírito Eu sou mais Eu sou mais Eu sou mais Que vencedor Diz aí Eu sou mais Mais forte Eu sou mais Gritado agora Eu sou mais Que vencedor Não é porque eu sou bom Pai Não tem nada a ver comigo Pai Não tem nada a ver comigo Eu sou vencedor Porque tu é bom Porque tu me faz Vencedor na terra Obrigado Pai Obrigado por eu ser crente Obrigado pela igreja Que eu estou congregando Obrigado pelo lugar Que tu me deu na tua casa Obrigado Pai Minha gratidão a ti Obrigado Pai Fala o meu espírito Todo dia Revela no meu espírito A tua palavra Eu quero receber as tuas revelações No meu espírito Sim meu Pai Eu crie por isso falei Eu falei porque eu crie Senhor Eu crie no teu sacrifício Aleluia Obrigado Pai Obrigado Pai Me tomaste em teus braços E me deste salvação Teu amor tem derramado Em meu coração Não tem como agradecer-te Pelo que fez por mim Quero dar-te nesta hora A minha canção E canto graça 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 ao Senhor Graça a ti Senhor Jesus Graças a Deus queridos Que culto lindo Obrigado Senhor Obrigado Deus Por tudo que acontece Dentro desta casa Casa de Deus Nós queremos anunciar O nosso plantão amanhã Das duas às cinco Quem precisar Estamos aí Queremos anunciar também Ou dar notícia Do nosso almoço Angélica fez um Um vídeo Pena que Queria pedir para a Angélica Talvez no próximo culto Passar Para a Gabi ali Para nós mostrar aqui Estamos Passando de cem almoços Segunda, quarta e sexta É lindo É lindo, lindo, lindo A gente chama eles Ali em volta das panelas Ali Para nós orar A gente traz uma palavra De Deus para eles E eles com alegria Recebem um prato Bem servido Recheado com amor E vão se alimentar E o mais gratificante É ouvir eles dizer Pastor Se não fosse Esse almoço Essa é a única Refeição que nós temos E a gente está ali No meio deles Abraçando eles Dando bem-vindo Para eles Eles estão maravilhados Tudo isso Pela misericórdia De Deus E pela ajuda Dos nossos irmãos Tem irmãos Que nos ajudam Glória a Deus Quando você For tocado Quando você for tocado Traga alguma coisa Para o almoço Traga As vezes as pessoas Não tem experiência Com Deus Conta testemunho Só dos outros Porque não fazem Tem que fazer Tem que fazer Quando eu fizer rancho Vou fazer um ranchinho Separado aqui E vou levar para o almoço Na igreja Porque alguém Está passando fome Nesta cidade E eu preciso Contribuir Porque aquilo Que eu dou Mais aumenta No meu celeiro Se eu der 20 quilos Vai aumentar 40, 50, 60 No meu celeiro Deus não deixa Faltar Agora outra coisa Olha para mim As vezes o difícil É crer O difícil é crer Mas quem crer É bem-aventurado Glória a Deus Outra coisa importante Dia 15 de agosto Nós temos O nosso Meio frango O nosso galeto Solidário Para nós Pagar Uma dívida Que nós temos Na madeireira Da construção Que nós fizemos Aqui atrás Da escolinha Das crianças ali E estamos Ali E vamos pagar Se Deus quiser Dia 16 Nós vamos pagar E nós estamos Contando com uma ajuda A igreja é linda Meus irmãos Porque o povo se une Nós vamos nos unir A tua dor É a minha dor A minha dor É a tua dor Então queridos Procure adquirir O teu cartãozinho Do galeto É 25 reais Ah pastor Mas 25 Dá para duas pessoas Comer Você vai em qualquer Restaurante Não é menos de 20 pilas É menos de 20 pilas Por pessoa Então irmãos Adquira o teu cartãozinho E nos ajude E aqueles que prometeram Dar aquela ajuda Para comprar o frango Nós estamos Com carinho Esperando a tua ajuda Você que ainda não deu Para nós Comprar o frango Tá bom? Que Deus abençoe Grandemente a sua vida Quem pegou o carnezinho De ingresso Para vender Até dia 10 Tem que acertar Para nós Poder Fazer tudo certinho Tá bom? Amém Que Deus abençoe Sua vida Nós queremos Antes de despedir Cantar o parabéns Para Tauane Tauane Tá aí? Tauane Tauane Pode chover Chuva de pedra Ela não falha Com a doutrina E também O Tita Nosso presbítero Irmão Luiz Henrique Passa aqui Irmão Luiz Henrique Nosso Tita Aqui está Tauane Aqui está Tauane Glória a Deus Tem mais alguém De aniversário Levante a mão Levante a mão Tem alguém Não se envergonhe A gente está na família Está em casa Não tem negócio De acanhamento Aqui está o nosso Presbítero Irmão Tita Completando mais um ano De vida Que Deus abençoe Eu gosto de ouvir Parabéns cantado Para o irmão Ronaldo Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Que o Senhor Te abençoe É a nossa oração Que te dê Sua graça E sua proteção Glória a Deus Quinta-feira que vem Vai ter uma festa Linda aqui Que nós vamos estar Consagrando novos Obreiros Para a Seara Do Senhor Estaremos Dando certificado Para novos Obreiros Que serão consagrados Quinta-feira que vem Tanto de Capão da Canoa Como de Xangrilá Como de Mariluz Cedreira Então vai ter Então vai ter uma festa Linda aqui E nós já Pedimos para você Não faltar Na quinta que vem A consagração De novos Obreiros Segunda Nessa segunda Agora aqui Nós vamos ter Uma reunião Com todos Os que serão Consagrados Para mais uma vez Esclarecer a eles As suas responsabilidades Então segunda Feira aqui A reunião Para os líderes De congregação E Para aqueles Que serão Consagrados Na quinta-feira Tá bom? Que Deus abençoe Levante a sua mão Direita assim O Deus de Abraão Isaac e Jacó Um Deus que um dia Olhou Para você Quando você Ainda era Informe Aleluia Aleluia E ele se agradou De ti E fez uma obra Linda na sua vida Tirou teus pés De um charco de lodo E colocou Sob uma rocha Hoje você é feliz E você é abençoado A bênção do Senhor Vai correr atrás de ti E vai te alcançar Na tua tenda Não vai chegar a praga A tua família Está guardada E protegida Pelo Deus Todo-Poderoso Que disse no Salmo 34 e 7 Eu acampo meu anjo Ao redor daqueles Que me temem Guarda, Pai O teu povo Esconde na concha Da tua mão Livra dos males E dos perigos Livra das pessoas Malintencionada E guarda o teu povo Senhor Eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Que o amor de Deus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo E as consolações Do amado Espírito Santo Sejam sobre todos Desde agora E para sempre Só quem recebe Vai dizer um amém Bem forte comigo agora Amém Estamos despedidos Igreja linda De Jesus Amém 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 Obrigado.